Fala, galera! Beleza? Meu nome é Rafael, esse é mais um vídeo do canal Buscando a Meta e hoje a gente vai entender, a gente vai aprender qual é o maior erro que as pessoas cometem quando entra no Day 3, o maior erro. Depois eu vou fazer um top 10 de todos os erros, mas hoje eu quero falar com vocês do maior erro que toda pessoa que vai entrar no Day 3 vai cometer esse erro, tá? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhe com seus amigos, deixe aquele like também e vamos lá. Então, gente, o maior erro que a pessoa comete no Day 3 é não entender a a tendência do preço. A tendência do preço é onde está o dinheiro. A consolidação é para quem opera sem saber as direções do preço, então está sempre conseguindo saídas enrascadas dentro de uma consolidação. Só que a tendência é onde está o dinheiro. Se você consegue pegar, por exemplo, olha essa pernada de alta aqui do índice. Se você consegue acertar uma operação como essa, você consegue de fato entender que o índice está entrando em tendência de alta. Então, as operações de compra, dentro dessa tendência de alta, tem maior resultado do que as operações de venda. Por quê? Você está operando a favor da tendência. E identificar a tendência do preço, cara, isso é primordial. Então, a pessoa, quando ela entra no Day 3, ela não entende, às vezes, a tendência do preço. E operar sem entender a tendência é loss. Não tem jeito. Entendeu? Vamos tentar entender um pouquinho como é que a gente vai conseguir decifrar essa tendência do preço. Vamos colocar uma barra de estudos aqui, para a gente poder conseguir o básico, ok? Vamos lá. Primeira coisa, vamos marcar topos e fundos, tá? Topo, fundo, vamos lá, fundo, fundo. Gente, lembrando que isso aqui não é um call, ok? São apenas indicadores para que vocês tenham uma base e vocês vão estar provando mesmo, por conta própria, como é que isso aqui funciona, tá bom? Temos mais um topo. Importante. E vamos lá. Bem, o que a gente pode entender, tá? A partir desses vídeos aqui. Se vocês não entenderam ainda suportes e resistência através de topos e fundos, dá uma olhada aqui nos nossos vídeos. A gente tem esse vídeo aqui, tá? A gente vai deixar aqui na descrição para vocês também. É como identificar suportes e resistência a partir de topos e fundos. Porque se você sabe identificar isso, você entenderia que quando o índice caiu e atingiu este ponto aqui, que ele estava atingindo uma zona de uma resistência que se transformou em um suporte. Então, quando o preço chegou aqui, as tuas operações de venda estariam erradas. Por quê? Porque você estaria apostando em um rompimento de suporte, tá? O rompimento do suporte é uma possibilidade. Agora, a operação mais comum, a probabilidade estatística maior é que aquele suporte seja respeitado e então o preço vá para a posição oposta a ele. Então, por exemplo, se a gente tem aqui esse preço aqui, esse ponto, do R$119,00 a R$119,00. Se este ponto, né? Acabou sendo redondinho, né? R$119,00 a R$119,00. Se esse ponto aqui trabalhou como resistência, aqui o índice poderia ter feito o quê? Pullback em cima do ponto para procurar novo alvo de alta. Quando ele chegou aqui nesse ponto, as operações de venda estariam totalmente erradas. A operação aqui era compra. E ela foi R$2.400,00 para cima. Então, se você consegue entender a tendência do preço, os pontos-chave do preço através do gráfico diário, que é o gráfico primordial para que você opere, para que de fato você consiga compreender o preço, isso aqui não passa batido para você. Você de fato vai conseguir entender o que fazer nesses pontos. E isso, para a gente, é o ponto mais importante. Isso, para a gente, é de fato o que vai trazer a diferença nos nossos resultados. Tá bom? Então, aqui, ó. O preço veio, fez uma escalada, deu uma queda, depois subiu de novo. Quando ele subiu, ele atingiu um topo duplo. Se você está comprando no topo, cara, você está operando um rompimento. Como é que se opera um rompimento? A gente já ensinou isso aqui no canal, a partir de topos e fundos. Você espera o pullback. Espera o pullback. É muito mais fácil você esperar o pullback com um pouco mais de tranquilidade de que você tentar fazer as operações em cima do rompimento, já vendendo topo. A probabilidade estatística de você errar é muito grande. Entendeu? Então, comprar topo, vender fundo, espera o pullback. Se não tiver um pullback, não faz a operação. Porque a probabilidade estatística de você tomar um loss federal é enorme. Enorme. Topos e fundos é o básico do básico do básico. Por isso que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui. Então, se você ainda tem qualquer tipo de dúvida sobre como isso funciona, dá uma olhada aqui nos nossos vídeos. O canal está muito educativo, né? A gente está indo sempre para uma parte 100% educativa. Então, se você quer operar D3, a primeira coisa que você tem que entender é a tendência do preço e se colocar a favor dessa tendência. Ok? Outra coisa, você quer operar índice. Você tem que entender que o índice, o comportamento dele está diretamente ligado à alta do petróleo e à alta do minério. Ou à baixa do petróleo e à baixa do minério. Porque se Petro e Vale puxarem, a queda vai embora. Então, tenta sempre entender isso. O comportamento do minério e o comportamento do petróleo faz uma diferença gigantesca no nosso índice. Se vocês tiverem uma queda de Vale e Petro e a queda for muito forte, pode ter certeza do que eu estou te falando. O índice vai cair também. Tá bom? Então, vamos conseguir entender isso aqui na prática? Vamos ver como é que eu opero isso aqui na prática? Olha só. Então, estamos aqui no dia 14 de 4 de 2022. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Se você vai estar vendo esse vídeo hoje ou se você vai estar vendo esse vídeo daqui a um ano. Mas vamos lá. Dia 14 de 4. São 14 dias operando. Eu fiz R$10.971. Foram 25 operações sem nenhuma perda. Cara, não é mais. É só aprender a esperar os pontos estratégicos. Olha como é que se constrói uma meta. Está aqui no dia 1º. Vamos para o dia 1º. No dia 1º, eu fiz R$344. Essa operação perdedora era uma operação em opção. Que depois acabou virando uma operação vencedora. Tá bom? Então, foi uma operação de swing trade. Vamos lá. Vamos para o dia 4. Foi o dia que eu zerei essa operação. No dia 4. Olha lá. Onde eu zerei a operação no gain. Deu R$115. R$115. Bem básico, né? No dia 5. No dia 5. Vamos lá. R$2.000 de lucro. Bom gain, né? Um gain excelente. Três operações no dia. Observem sempre o número de operações que eu faço. Tá? Vamos lá. No dia 6. Foram 5 operações. R$765. Vamos entender agora. No dia 7. Dia 7. Aqui, Carioca puxo S. R$2.931. Ok? Excelente operação. Três operações também. Durante o dia. Dia 8. Sexta-feira. Sexta-feira, nenhuma operação. Eu não operei na sexta-feira, no dia 8. Já estava com a meta batida. Falei, ah, vou ficar sem operar na sexta. Vou descansar minha cabeça. Vamos para o dia 11. R$1.379. Três operações também. Gente, sem alavancagem. Operações muito tranquilas. Sem alavancagem. Vamos lá. No dia 12. Quatro operações. R$1.191. Podem ver que a minha maior operação vencedora, ela deu R$1.000. E o meu resultado total foi de R$1.191. Mas teve quatro operações. Por que isso aqui também acontece? Vocês podem ver o seguinte. Quando eu bato a minha meta do dia, quando atinge uma meta, gain, eu desço a minha mão. Não faço mais operações pesadas. Não coloco isso aqui em risco. Eu vou depois estar ensinando para vocês como preservar a meta de vocês. Então, eu começo a operar com uma mão leve. Só para engordar o porquinho. Então, no dia 13. Dia 13. No caso, ontem. R$2.188. Olha lá. Mesma coisa. Minha maior operação vencedora foi R$2.000. Só que eu fechei com R$2.188. E as outras duas operações. Mãozinha muito leve. E hoje? Nem preciso colocar aqui. Só colocar aqui. Hoje. E hoje, nenhuma operação. Quinta-feira. Pré-feriadão de Páscoa. Não tem por que operar hoje. O mercado hoje estava muito travado. Muito parado. Não quis operar. Então, o maior erro de vocês. Às vezes, quando vocês estão começando o trade. É, primeiro. Não entender quais são os pontos do diário. Não entender qual é a tendência do preço. Qual é a tendência do diário. Porque se você entende essa tendência. Você vai saber que tem operações que não são operações muito boas. Para você poder entrar com uma mão normal. Então, por exemplo. Você opera aí com a média de 5 contratos no índice. Se você está entrando em uma operação que não é muito boa. A tua mão não pode ser de 5 contratos. Não pode. Não pode. Eu falo sempre para os meus alunos. Cara, não tem como você fazer isso. Porque a probabilidade estatística de você perder dinheiro é muito grande. Então, reduz a tua mão. Você quer entrar nessa operação. Mas ela não é a melhor operação do dia. Cara, vai com um contratinho. Vai com dois contratinhos. Vai só ir tentando guardar o porquinho. Porque mesmo se você tomar um loss, ele não vai ser um loss grande. Entendeu? Ele não vai ser um loss que vai te tirar do dia. A próxima coisa é entender o seguinte. Se você já sabe a tendência do preço. Se você já sabe identificar os pontos 3 do dia. Você, então, agora já sabe quais são os melhores pontos para você poder entrar. Nos melhores pontos, você entra. Aí você compra. Você compra a operação. Você compra o risco, no caso. Ou é uma operação de venda ou é uma operação de compra. Mas você vai entrar nessa operação porque ela é a melhor operação do dia. E isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, teve dias aqui que eu bati 2 mil reais de lucro. Teve dias, como vocês viram, foram 150 reais de lucro. Por quê? Naquele dia, as operações não estavam muito legais. Então, não tinha por que eu operar com a minha mão normal. Então, fiz uma operaçãozinha, não gostei muito do dia, não está legal, não está dentro do meu setup. Então, eu não opero. Agora, naquele dia apareceu a minha entrada dentro do setup que eu utilizo. Aí eu tenho que entrar. Aí não tem jeito. Porque se eu não entrar, não tem por que eu ficar perdendo meu tempo aqui no índice ou no dólar. Não tem por que. Entendeu? Então, isso tem que ficar claro. As operações, elas têm que ser proporcionais à sua entrada e dentro dos seus pontos estratégicos. Não operem qualquer tipo de ponto com qualquer tipo de mão, sem entender a tendência do diário. Esse é o maior erro que todo mundo comete no começo. Se você está querendo fazer operações para poder pegar 100 pontos, 100 pontos no índice, cara, quanto está o teu stop? 30 pontos? A probabilidade de você ficar tomando violina é muito grande. Eu, por exemplo, não faço operações para ganhar 100 pontos. As minhas operações são sempre com um spread maior de 300 pontos. Então, eu estou visualizando 300 pontos ou mais na minha operação. Isso, para mim, que traz a diferença. Entendeu? Porque eu tenho segurança na minha operação. Eu sei que aquele ponto é um ponto bom. E isso traz o resultado que vocês viram aqui. 10.900 reais e a gente só está na metade do mês. Então, agora, eu já bati a minha meta do mês. Já estou tranquilo. As minhas operações estão tranquilas e meu lucro está no bolso. O que eu vou fazer? Eu vou sentar na minha cadeira. Eu vou esperar. O gráfico me apresentar uma operação segura. Quando ele me apresentar uma operação que eu quero fazer, aí eu entro. Entendeu? Isso é o ponto-chave. Isso é a diferença que vai fazer você ganhar dinheiro. Então, se você quer entender como ganhar dinheiro no Day 3 e não quer cometer esses erros, você tem que aprender a tendência do diário. Como você aprende isso? Com análise gráfica. E é isso que a gente faz. Se você quer entender análise gráfica, cara, chama a gente no privado. A gente vai estar te ajudando. A gente tem vários vídeos aqui no canal que a gente mostra o básico da análise gráfica. O básico. 100% básico. Entendeu? Como traçar um canal de alta, como operar topos e fundos. A gente está ensinando várias estratégias que a gente utiliza, que são estratégias básicas. Óbvio que as estratégias avançadas a gente ensina no nosso curso de análise gráfica. Porém, o básico, você tem que aprender o básico também. E é isso que está aqui no canal. Então, se você quer aprender de verdade como isso aqui funciona, como você pode trazer o lucro do mercado, deixe de seguir a gente. O meu arroba é arroba rafael com ph lopes bm, tá? Arroba rafael lopes bm, rafael com ph. E o nosso arroba do nosso canal é o arroba buscando a meta oficial. Entra lá, dá uma olhada nos nossos resultados, dá uma olhada nas nossas operações. Vocês vão ver que as nossas operações são com uma tranquilidade muito grande. Nós não fazemos operações pressionadas. Eu preciso fazer, eu preciso fazer tanto dinheiro por dia, eu preciso... Não, eu não preciso fazer nada. Se o gráfico me der a oportunidade, eu faço. Se o gráfico não me der a oportunidade, eu não faço. Entendeu? Então, não caiam nesse erro tão pesado que a gente fala, que é tentar operar sem entender a tendência do diário. Tentar operar sem entender o que você tem que fazer em cima de cada ponto. Então, bater um ponto fraco, atenção, entra. Se quiser entrar, entra leve. Bater um ponto chave do teu gráfico, esse é o ponto. E aí você entra. E aí, às vezes você bate a sua meta do mês, naquele ponto acabou. Entendeu? E é isso que a gente está querendo mostrar para você. Tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha com os seus amigos. Deixe aquele like, se inscreve aqui no canal. Porque, cara, faz muita diferença. Eu queria muito ter aprendido isso no começo. Ninguém me ensinou isso no começo. E eu perdi muito dinheiro por causa disso. E eu não quero que você perca também. Tá bom? Então, aqui, eu nunca vou falar para vocês o que vocês têm que fazer. Eu mostro o que a gente está fazendo e os resultados que nós temos. Tá bom? Um abraço para vocês. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau